Música 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 Francisco, quem vir fazendo um live Incorporado deve sair na sua casa Aqui não Música 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 Tô, tô na Julema Tô, tô na Julema E longe, tão longe Eu ouço a gaita tocar A gaita dos senhores mestres Que o pajé mandou buscar A rapaz acaba falando que eu tô incorporado na live Não conhece não Isso aí, João Paulinha é o pipoco, viu? Trabalha meu mestre, presta serviço É palavra que Deus diz Aquele com ferro, ferro, com ferro, zero a perigo Foi a palavra que Deus diz Aquele com ferro, ferro, com ferro, zero a perigo Foi aquele com ferro, ferro, com 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 fer Eu sou filho da Jurema, palácio vai ser o cara, eu sou filho da Jurema, só obedeço a meu pai, na minha cabeça eu tenho uma coroa de rio. Márcia Muniz, com o trabalho da Jurema, meu dever já sei, eu venço, eu venço, eu venço, nós venceremos, pois na linha de um bata eu venço, pois na linha de um bata eu vencerei. Sou Juremeiro, sou Juremeiro afirmado, mas o meu cachimbo é seguro, a minha fumaça é recar. Janine, não mexe comigo não, que eu não mexo com ninguém, pois eu tenho uma lava de peixeira, senhoras donas, mas quando eu mexo, eu mexo bem. Não vou mais chorar, não vou mais sofrer, não vou mais viver pensando em você, eu não. Eu vou procurar outro amor, chega de tanta dor, chega de tanto sofrer, um dia você vai me procurar. Como? É verdade mesmo, diz que eu estou manifestado na live. Misericórdia. Diga aí que a gente é do Nordeste, raiz. Pessoal, eu quero falar uma coisa com vocês, não para os juremeiros, mas para aqueles que estão adentrando na jurema, conhecendo um pouco da jurema. E uma pergunta que eu, muito tempos atrás, né, eu ficava indagado, eu falava assim mesmo. Mas eu sou do candomblé, eu sou de Oxaguiã, sou de Fumfum, eu não posso fazer jurema, que conversa é essa? O que se vai dentro da jurema, o meu orixá não vai aceitar de forma alguma. Se você for pensar pela lógica, é verdade. E um irmão, que ele falou assim para mim no PV, ele disse assim, irmão, eu sou aqui de São Paulo, mas eu sou do candomblé. E, infelizmente, infelizmente, eu não posso fazer a jurema. Isso é verdade, porque o pessoal aqui da minha casa, ele pediu que eu não falasse de onde ele era. Ele disse assim, é... Eles falam que... Deixa eu tirar esse chapéu aqui. Eles falam que... Jurema é egum. A gente, vocês mexem com egum, vocês mexem com essas coisas, assim mesmo. Só que ele falou de uma forma que... Da forma que explicaram para ele. Ainda existe muito preconceito do candomblescista para a jurema. Muito. E não é pouco, não. Existe muito. Porém, como eu costumo sempre a dizer, a jurema o encanta. A jurema é um encanto. E pode sim, qual é o problema? De não poder ser do candomblé e ser da jurema. Candomblé é um. Jurema é outro. As pessoas não gostam muito de misturar a jurema com o candomblé, jurema, jurema, candomblé. Verdade, misturar não é o correto. Candomblé tem sua hierarquia, sua diferença, seu culto. Jurema é da mesma forma. Nós, aqui do Nordeste, costumamos dizer que a jurema é o corpo. Né? É o chão. E o orixá é cabeça, ori. Só que existem muitos pais santos, principalmente no Sudeste, que inventam isso. Ah, você. Logo você que não pode misturar... Misturar, é... Colocar o seu ori na mão de um juremeiro. Que é isso, minha gente? Por que não? Se você, que é do candomblé, e ficam falando essas coisas, vocês me perdoam se vocês estão falando da boca pra fora, sem saber. Tudo bem. Tudo é um aprendizado, não é verdade? Não tem nada a ver. O candomblécista, até ele, de funfum, pode ser um juremeiro. Qual é o problema? Eu, no início, quando eu era de entrada na jurema, a primeira fumaçada que dava, que pegava na minha cabeça, eu ficava passando mal. Eu. E eu sabia que aquilo era coisa do orixá. Só que eu ficava preocupado. Entendeu? Eu ficava preocupado. Mas eu estava com a obrigação atrasada no candomblé. Pra Oxaguinha. E depois eu fui falando com o meu juremeiro, fui falando com o meu pai de santo, que tirou a mão de vumbi, que o meu pai de santo mesmo morreu. Em 2013, infelizmente. E eu conversando com esse meu pai de santo, que tirou a minha mão de vumbi, mão de morto, ele foi me explicando. Ele também não é, ele não gosta de jurema. Lá no Rio, ele não é, não tem jurema. Ele disse que não tem nem pra que se envolver com jurema. Acha bonito, mas ele disse que não gosta de adentrar. Acha as mesmas, é bonito. E ele me explicou bem direitinho que não tinha problema algum. Sabe? Muitas pessoas mesmo, muitas pessoas que estão no candomblé querem adentrar na jurema sagrada. Mas a primeira coisa que os filhos dos santos fazem é procurar o pai de santo. O pai, eu posso procurar jurema? E acaba tendo aquela ciumeira de ter dois pais santos, tipo o pai da jurema e o pai do candomblé. Mas não tem problema algum você que é do candomblé, da Umbanda, ser um juremeiro. O único problema que vai acontecer é que aconteceu comigo. Eu amo o candomblé, amo. Amo os orixás. Mas, depois que eu conheci, em 2002, a jurema, ela me encantou de uma forma que eu mal lembro do candomblé. A Go, ao Shagian, a Go, a Yansan, que é o pai de santo, que é o orixá do meu pai de santo, que eu sou pedigão de Yansan, sou pedigão do orixá do meu pai. Mas a jurema sagrada me encantou de uma tal forma que quem conhece não esquece. É por isso que a gente costuma dizer dos encantados que a jurema é um encanto. É por causa disso. E eu já fui um crítico da jurema. Mas o meu juremeiro falou assim, meu pai juremeiro falou assim, sabe por que você critica? Porque você não conhece a jurema. E ele fala isso pra todo mundo até os dias de hoje. Então, esse irmão que falou comigo ontem se tinha um problema, tem uma menina também que me procurou também, uma menina chamada Flávia. Do mesmo jeito. Ela falou assim, poxa, eu só vendo os seus vídeos, eu só vendo os seus comentários, dá vontade de ir aí pro Nordeste e conhecer a jurema. Entendeu? Porque a gente sabe que a jurema, aquela jurema raiz, aquela jurema é aqui no Nordeste. Existe jurema lá em São Paulo? Existe. Existe. Mas eu vou defender a jurema do Nordeste, a jurema de onde começou, a jurema raiz, que foi implantada aqui no Nordeste, principalmente na Paraíba. Eu defendo essa jurema. Estou criticando a jurema de São Paulo? Não. De forma alguma. Existem sim muitos juremeiros lá de São Paulo, mas que saíram aqui do Nordeste. Entendeu? Mas infelizmente, são poucos os candomblesistas que procuram a jurema lá, esses juremeiros, pra falar assim, eu quero ser um juremeiro também. Tem esse medo, tem essa, como é que eu posso dizer, essa implicância de muitos babalorixás contra a jurema. Mas não faça isso não. Não fazem. Não façam isso. Não façam isso. Por favor. Tá entendendo? Quem quiser adentrar no culto a jurema sagrado, no catibó jurema, todos serão bem-vindos. O orixá jamais vai chegar e você vai jogar o seu jogo de búzio e o orixá jamais vai falar assim, não, eu não quero. Não, não é assim. Não é assim. E se você tiver uma mestra, um mestre pedindo passagem, o que é que você vai fazer? Você vai pedir a seu babalorixá? Você vai pedir a seu babalorixá que a sua mestra venha na linha de Exu? Que é o que mais acontece no Rio, São Paulo, Nordeste afora? Isso. A primeira mestra que eu vi no Rio de Janeiro, quando eu ouvi falar sobre jurema sagrada, foi Maria do Bagaço, ilusiara. E quando esse juremeiro, ele saiu do Rio, do Pernambuco, para ir arrumar emprego no Rio de Janeiro. Acontece demais isso. E ele falou, eu falei assim, Ricardo, como é o nome da sua pombagira? E ele falou assim, minha pombagira é navalha, mas eu costumo virar com a minha mestra, Maria Bagaço, ilusiara. Eu achei estranho, eu disse, ué, que pombagira é essa, Maria Bagaço? A gente não conhece pombagira assim, mas isso era o meu entendimento, entenda. E ele foi me explicando pouco a pouco. Ah, ela é uma mestra, mas ela vem na linha de pombagira, na linha de Exu. Não, gente. Não. A gente sabe que existe poucas casas de jurema no sudeste e sul do Brasil. Mas, se essa entidade da jurema, se essa entidade aqui, do nosso, da nosso, nosso catimbó jurema, quiser dar passagem, olha, eu joguei e tá vendo uma mestra assim, 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 assado, ela dá jurema. Procure um juremeiro. Procure um juremeiro de verdade pra dar seguimento a esses seus encantados. Sabe? Porque não é a mesma coisa. Mestra é mestra, pombagira é pombagira. Mestre é mestre, Exu é Exu. Não vem colocar a sua mestra comparando a pombagira, não, que não dá certo. Luziara, Maria Bagaço, vem muito lá no Rio de Janeiro, na Leandesu. Mas eu vou repetir pela última vez. Vocês, que querem entrar na jurema sagrada, procure um juremeiro. Vocês, Babalorixá, de respeito, que lutam também pelo sagrado de vocês. mas não impeçam não a pessoa que querem adentrar no culto jurema sagrada. A nossa jurema tem que crescer não é só no Nordeste não, é no Brasil inteiro. Entende? No Brasil inteiro. Vestiam a mestra, eu já vi lá no Rio de Janeiro, eu novo. Esse Ricardo, ele vestiu a luz e a ara dele, as pessoas ficaram rindo. Sabe? Ela ficava cantando uns pontos de jurema e a gente sem entender, eu só fazia tocar. Entendeu? Eu só fazia tocar, respeitava a entidade por não reconhecer. Mas não façam isso, não. Não façam isso. A jurema é encantada. Eu, desde que aconteceu a jurema sagrada, mal falo em candomblé. Teus meus amigos, respeito o sagrado, respeito de onde eu vim, respeito de quem eu dei o meu ori, confiei, mas a jurema é sagrada e está pedindo passagem no Brasil inteiro. Não é só o Nordeste, não. O Nordeste a gente domina. O Nordeste aqui é a raiz que mais reina é Nagô, tem Queto, tem Angola, mas o que mais reina aqui de candomblé, de nação, é Nagô. Principalmente no Pernambuco. Eu vim do Queto. Comecei no Queto lá no Rio de Janeiro, novo. Sabe? Não confiei nem tirar a minha mão, nem a mão de vumbi aqui no Nordeste. Quando eu soube que meu pai santo morreu em 2003, comecei a ficar ruim, eu não sabia o que era, que eu não estava tendo mais contato com meu pai santo, só fui voltar no Rio em 2004 para tirar a mão de vumbi. Estou aqui bem, graças a Deus. Mas não atrapalhe a entrada, não atrapalhe o seu filho de santo, que é de Yansan, de Exu, de Oxagian, como eu sou. Ah, mas o seu Oxagian não vai aceitar isso. Eles falam isso como fosse, sei lá, algo de errado, mas não. Vamos respeitar a Jurema a cada dia que se passa. A Jurema está pedindo passagem, ela vem crescendo muito. nós queremos o nosso respeito, somos gratos aos mestres, aos mestres, às mestres, a cada juremeiro. E se a Jurema está crescendo em São Paulo, se a Jurema está crescendo em São Paulo, é porque está fazendo efeito. Entendeu? Dia 27, estou chegando em Pernambuco, vou conhecer diversas casas de Jurema, não vou procurar Candomblé, eu só quero procurar Jurema no Pernambuco, conhecer amigos que lá estão, como o Paulinho, como o Priscila que disse que vai para lá. Então, minha gente, não tem nada a ver. Você que é do Candomblé, quer ser juremeiro, vem ser juremeiro com a gente. Oh, minha Santa Tereza, pelo amor ao meu Jesus. Oh, minha Santa Tereza, pelo amor ao meu Jesus. Abra a mesa e dá licença, Santa Tereza, pelo irmão João da Cruz. Abra a mesa e dá licença, Santa Tereza, pelo irmão João da Cruz. Oh, meu Deus, eu te chamo. Oh, meu Deus, Outra coisa que já me perguntaram é... Bruno, eu sou Ogã. E Candomblé, eu não sou rodante. E na Jurema? Do mesmo jeito. Você não vai rodar. De forma alguma. toda uma. E aí O E aí E aí Maria Mourão, eu sou da casa do mestre José Filinta do Aguiar, no Puxinanã, na Paraíba. Aline Brito está no Japão, olha só que benção. Imagine uma jurema sagrada no Japão. Deus é jurema sagrada, Clodemir, sua benção. José Ricardo, os juremeiros que eu conheço no Pernambuco, tem de conhecer, de conversar muito, tem Paulinho Carrapeta, tem Alexandre Lomi Lodô, eu conheço poucas pessoas no Pernambuco. Rock, um ano, um ano, mas não sabia. Adriana, jamais, jamais, não tem condição de virar. Ogã, Ogã, não vira. Se ele chegar na jurema e virar, não era o ganho. Eu mesmo queria receber o mestre na jurema, mas sou o ganho. São Andrão, sua benção. Sandro Farias, Juazeiro do Norte. Boa tarde, Igor. Então vamos... Ritim, Manoel. Axé, Aline. Ritim, Manoel. Ritim, Manoel. Ah, eu conheço, sim, Sandro de Juca. Sandro de Juca foi um dos primeiros juremeiros que... Lá quando eu comecei a gostar da jurema, foi o primeiro juremeiro assim que eu via os vídeos dele. Sandro de Juca é um homem sério, um homem respeitado. É o outro que luta pela jurema, viu? kur? Kido? Manoel. Manoel. Ele tem jurema e vir tän场. details. Piara Machado De Martinho Pescador Ô Martinho Pescador Que videado é bebendo cachaça e caindo na rua Achei ali, né? Achei, viu? Muito obrigado pelo carinho Tatiana Boa tarde, minha irmã Onde você mora, José Ricardo? Eu vou pra Recife e pra Olinda Trabalha meu mestre, presta serviço Trabalha meu mestre, presta serviço Foi a balada que Deus quis Aquele com ferro, ferro, com ferro, zero, perito Foi a balada que Deus quis Aquele com ferro, ferro, com ferro, zero, perito Olha o jurema sagrada Justamente, Roque Eu tive que sair da Paraíba Quando eu fiquei sabendo Gostava tanto do meu pai de santo E voltei pro Rio pra tirar a mão de vumba Tava ficando ruim, viu? E aqui Sabe, eu não Respeitando cada Candomblesista Cada babalorixá que tem aqui Na Paraíba Mas Eu tive que voltar pro Rio Pra tirar a mão de vumba Sim, José Ricardo Mas é onde Onde é o terreiro de Pai Sandro? Será um prazer, meu irmão E aí lhe conhecer Procurei um Procurei um Um pai de santo aqui de Campina Grande Que ele é de Queto Antes de eu falar com ele Que eu estava necessitando Tirar a mão de vumba Ele já foi falando em dinheiro Ali na mesma hora Infelizmente, infelizmente Infelizmente, muitos tratam Muito, muito Muitos estão tratando O candomblé, né? Eu falo mais do candomblé Como comércio Não pode ser assim não Tiago Lima Quero é você E aí, meu irmão Aí não dá certo não Minha mulher fica tudo braba comigo Você falando uma coisa dessas Mas estou aqui de pé, viu, Roque Meu xará, Roque Bruno Que é o xaguinha, meu amigo Misericórdia, viu Mas com Um mão de vumba Misericórdia Cobra E tá certo mesmo Que tem que tirar mesmo Será que você vai deixar A mão de morto na cabeça No seu ori É Recife Ô linda, José Eu não conheço nada Por aí, meu irmão É, gente Eu vou Ficando por aqui Driquinha Que Deus e a Jurema Sagrada E o xaguinha abençoe, viu Sua benção Camaragibe Casa de Pai Marcos Quem sabe eu posso chegar por aí Eu vou encerrando essa live aqui, gente É porque Tem muita dúvida Muitas dúvidas Como tem muitas pessoas que seguem Essa página Que são de São Paulo Rio Então é tudo conversa afiada, viu Que o candomblécista não pode O iaô Lá quem seja do candomblé Não pode Participar do Do cutucatimbo a Jurema Então são coisas que muitas pessoas não sabem E muitos babalorixar ficam com essa implicância Achando que vai até perder o filho Para a Jurema Não Não é assim É verdade Interesse é grande O interesse do comércio Dentro da Educando a Mulher Infelizmente, né Tem muitas pessoas também querendo entrar no No candomblé Fazer seu santo Aí chega numa casa de candomblé Dessas por aí Que tem a mão da fora Tudo é 5 mil 10 mil 20 mil 15 mil Uma mão de corte É uma fortuna Mas fazer o que, né Cada um com o seu cada um Já nem chamam mais de casa de candomblé Chama de palacete Palácio Né Pai Lúcio Sua benção, meu irmão Meu pai Sua benção e Deus Que a Jurema Sagrada Ele abençoe Quem quiser saber um pouco de Jurema Pouco não Muito de Jurema Procure lá no Facebook Lúcio Flávio Flávio Barros O homem sabe da Jurema E do candomblé também, viu Pai Lúcio Pai Lúcio não é desses de Que trata a religião Como comércio não, viu Eri Betânia Sou iaô E tenho minha Jurema Sou de Recife Mas é aquele negócio A gente aqui no Nordeste Sabe que pode Cultuar os dois Ter sua casa de Jurema Ter sua casa de candomblé Ou fazer parte de uma casa Do candomblé e de Jurema Mas as pessoas lá no Rio São Paulo Dizem que é invenção Que isso não existe Sabe Como já vi muito É Uma pessoa que é do candomblé Vai pra casa de De Jurema, né Aí a primeira coisa que coloca É contraegu nos braços Ah, porque lá tem muito egun Vou com meu contraegu nos braços Olha aí Entendeu? Aí coloco a camisa tampando Né Os contraegu nos braços Apertado Mas Falta de informação Falta de saber o que é verdade O que é o culto catimbó de Jurema Que nada, Pai Lúcio O senhor é um daqueles ainda Que respeita a nossa religião Briga por ela O que tem de pessoas De fora Pedindo cachimbo Ah, me manda o cachimbo deles Aí eu vou Mando Contato de quem faz os cachimbos Ah, eu queria pegar no cachimbo Eu queria saber fumar Eu queria saber fumação Eu queria fazer isso Pessoas do candomblé Ah, mas meu pai não deixo Eu tenho que fazer escondido em casa Eu tenho que fazer pra ele não saber Porque ele debocha da Jurema Ele disse que isso é de Egun Ah, você quer cultuar Egun? É Rapaz, ele tá parica Então, colocando nossa religião pra baixo Tá isso? Feitosa É É mais fácil você procurar a minha página no Instagram Caso você queira Está lá escrito Eu sou o Juremiro Aí se você quiser falar comigo Mas desde já não faço consulta Como muitas pessoas me perguntam Mas eu respondo E explico Bem direitinho Não faço consulta Tem algumas pessoas que eu indico Pessoas de minha confiança Inclusive pessoas até de fora Do Brasil Me procuraram Perguntando pra fazer alguns trabalhos Não faço E eu dou pra outras pessoas De minha confiança Pessoas que Que tem meu respeito E são respeitados Dentro da Jurema Sagrada Que eu não posso colocar Nenhuma pessoa também Que não são competentes No que fazem Não tem um respeito Dentro do Sagrado Então muitas pessoas me procuram mesmo Muitas Pessoas Me procuram Pra fazer trabalho Trabalho de amarração Trabalho de Pegar um moleque que falou Que queria até matar Não sei quem Lá e procurou Você tem que procurar Outra pessoa Menos eu Na verdade Axé Pai Lúcia Só não vou cobrar É Rita Mas é São Paulo É no Brasil No Brasil inteiro Que estão fazendo Respeito muito Quem vive pela fé Trabalha Pela fé Mas eu mesmo Não me vejo Fazendo isso De forma alguma Né E essas pessoas Que vivem Vivem Dizem Que vivem Pela fé Não acende uma vela Pra ninguém de graça É isso Quando concordo Não concordo Sabe Quando vejo Fico agoniado Mas não me envolvo Tudo tem que ser Com o dinheiro na mão Tudo tem que ser Você tem que pagar Se é pra jogar Tem que pagar Se é pra tomar um banho Tem que dar 200 300 400 Então tem certas coisas Que Que eu não consigo Colocar na minha cabeça Então deixa eu fazer O meu trabalho Profissional mesmo E não viver Fazendo essas coisas E Me arrepio de raiva Com essas coisas Mas sou cada um Não é verdade? Pai Lúcio mesmo É um babalorixá É um juremeiro Mas Faz confecção De roupa Roupa do axé Entendeu? Micaela também Uma juremeira De pilão deitado E quitéria O pilão Na cabeça Dessa mulher Transforma ela E o que o pilão Fala Cumpre Não demora muito não Viu? Mas essa Micaela É uma irmã de São Paulo Ela tem o seu emprego Tem o seu trabalho Entendeu? Muito bem Muito bem Viu Catarina Fé não se paga Antigamente não era assim Isso é invenção Isso é invenção de brasileiro Isso é invenção aqui Desse povo daqui Tudo é com o dinheiro na mão Se não for Quinhentos, mil Dois mil Muitas das vezes Esse povo aí Que se diz Renomado Eu faço Aconteço Na hora de vão Movendo Acontece nada E o dinheiro Foi embora Acontece nada Eita, passou mesmo muito comentário aqui, peraí. Ô Rita, isso aí, você conversa com o seu juremeiro. Eu não vou dizer que você pode fazer isso, que é complicado, entendeu? Ainda vou comprar uma roupa pra vestir no candomblé, viu? O meu pai Lúcio. Quando eu tava com a minha obrigação de... Quando eu completei sete anos, foi quando meu pai santo morreu. Aí eu fui cobrar, procurei esse pai santo que tira a mão de vombi. Aí pra pagar essas obrigações atrasadas, dois mil e quatro. Eu procurei ele em dois mil e sete. Ele cobrou dezoito mil. Não, é, as duas obrigações atrasadas, ele cobrou dezoito mil. É complicado, viu? Quando eu fiz a minha obrigação, eu tinha treze anos. Aí meu pai santo falou assim, Bruno, faça uma... Olha só, isso não existe mais. Eu vou fazer a lixa de tudo que vai ser comprado. O pai santo fez assim comigo. Eu vou fazer uma lixa de tudo que vai ser comprado. Aí eu falei assim, não, mas minha mãe, minha mãe mesmo, vai comprar tudo. E... E uma obrigação, pra quem conhece a obrigação de... Pra Oxague é uma obrigação cara. É muita coisa cara. Tudo é caro. Aí ele falou assim, não. Eu vou fazer essa lista. E você vai conversando com cada irmão santo. Vai conversando com o... As pessoas que foram mais chegadas. Por você ser orgã e tal. E eu fiz essa lista. Ele fez essa lista. Só não os bichos. Meus irmãos, eu consegui ganhar. Não foi por falta de dinheiro. Repito. Também não sou nenhum rico. Mas... Eu fui, olha... Você pode comprar isso. Fora os bichos. Eu consegui... Tudo. Tudo. Isso em 1996. Vai fazer isso hoje. Faça uma lixa de sua obrigação. Vai pedir por aí pra tu ver quem te ajuda. Mudou muita coisa. Quando eu falo que... Virou comércio. Não é verdade? Não é verdade? É... Cinco mil reais. Vai fazer uma obrigação. Hoje você vai no barracão. O pai de santo lá joga. E esse pai de santo... Olha só. Como... Eu não vou colocar o nome dele aqui, né? Não tem nem pra quê. Mas esse pai de santo... É... Quando eu fui pagar a obrigação de sete anos... Ele... Ele chegou pra mim, jogou... Ainda teve a cara de pau de falar... Que... Teve coisas erradas que foi feito o Shaggyan. Só pra cobrar mais dinheiro. Entendeu? Eu falei assim... Meu velho... Se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta... Foi que o Shaggyan foi bem feito pela mão do meu pai. Agora se o senhor tá querendo dinheiro... Não vai ser... Meu... Que vai... Que o senhor vai tirar. E eu tenho um fundamento, né? De... Logum Edé... Que eu toquei lá nos coros dele... E o Logum Edé desse pai de santo virou. Até por isso ele achou ruim. Porque... Eu fiz esse fundamento. Ou seja... O Shaggyan veio na cabeça dele. Se não fosse o Shaggyan, não viria, né? Até nisso. Porque tem pessoas... Isso aí na Jurema também. Tem pessoas que você tem... Quatro anos de santo. Quatro anos de Jurema. Aí vem um cidadão que tem... Dez anos de Jurema. Dez anos de santo. Quer passar por cima de você. Só por causa da... Idade de santo. É assim não, gente. Não pode ser assim também, não. De forma alguma. Entendeu? E eu não passo por cima de ninguém. Não fico... Eu não chego nos terreiros e falo... Ah, eu tenho tantos anos de santo. Não. Quando o terreiro eu toco, acabou o macumba, ó. Vou embora. Olha, uma coisa. O Aguinal tá dizendo... Que quando tombou o mestre dele... Até o Zogani cobrou. Ele pagou. Isso é... Isso... Isso... Isso não existe, não. Quando eu fui na casa do meu pai de santo. Aqui, Juremeiro. 2002. Toquei, 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 toquei. Toquei a tarde todinha. Quando eu fui... Ele é prova disso, que ele sabe que é verdade. Quando ele terminou... O mestre dele foi embora. Eu tava perto de ir embora. E ele foi me dar um dinheiro. Toma, Bruno. Eu tô te pagando. Eu falei... Mas, Rafa, você tá me pagando. Porque eu toquei uma coisa que eu gosto de fazer. Você tá me pagando. Aí ele falou assim... Não, mas a gente é acostumado a pagar. Aí eu disse... Não, eu não vou aceitar, não. Aí ele falou assim... Eu vou ficar com raiva de você. E eu falei assim... Pô, você vai ficar com raiva. Eu não aceito esse dinheiro. Mas, Bruno, por favor, aceita. Eu falei assim... Não aceito. Toquei é um prazer, meu. É um prazer. Não foi um cargo... Não foi um cargo que o Candomblé me deu? O Orixá me deu o cargo de Yogan? Aí eu vou cobrar. De forma alguma. Não aceitei. E se eu falar que já toquei alguma casa de Candomblé, de Juremeiro e cobrei, eu estou mentindo. É uma coisa que eu não vejo lógica. Eu não tenho o meu emprego? Eu não tenho o meu ganha-pão? Aí eu vou na casa de Axé tocar... Ainda ficar esperando pelo dinheiro. Aí ele botou uma caixa de cerveja do meu lado. É sua. Eu disse... Nem beber eu bebo. Nem gostar de beber eu bebo. Se você quiser me dar café... Não é verdade? Mas em cada um que cobre. Estou dizendo que é errado não. Estou dizendo que eu não faço. Você me convida para ir na sua casa, na sua obrigação, que é um prazer. E eu ainda mais tocar. É um serviço. Você faz de mim o que você quiser. Você vai mandar eu tocar para quem você quiser. Porque eu estou indo como produto. Você não está me pagando? E eu acho isso errado. Quem quiser achar que vai sobreviver tocando em casa de Macumba para receber dinheiro... Boa sorte. Não é verdade? Pois é, gente. É sempre bom estar conversando aqui com vocês. Com a dúvida de muitos... Né? Que... Que pairavam, né? Para dizer que... Que o candomblé... O candomblécista, o iaô... Não pode fazer... Jurema. Já outro disse que... Primeiro tem que fazer a jurema para depois fazer o candomblé. Não, gente. Qual é o problema? Qual é o problema de primeiro você fazer o santo para depois fazer a jurema? Não vejo nenhum problema. Agora tem muitas pessoas que têm essa treta. Não, vamos fazer a primeira jurema. E se o cidadão não quiser fazer a jurema? Quer fazer só o santo. E se for vice-versa? O pai santo vai obrigar? Nós temos que fazer e acabou? Não, não é assim não. De forma alguma. Agora, a jurema... Concordo, numa parte... Mas cada um... Que sou cada um. Concordo, numa parte... Quando... Dentro da casa de Axé não tem um Ogã. Aí você vai e chama um Ogã de longe, olha. Vem tocar na minha casa. Aí eu te dou um agrado. Sei lá, ainda vale. Entendeu? Tá certo, eu vou. Chega aí você me dá um dinheiro aí e tal. Tá ótimo. Aí eu até concordo. Porque tem muitas casas de... De Axé que não tem Ogã. Veio que tinha um Ogã, arrumou um abrigo, curupilho, tocador de bumba, arrumou um abrigo e eu fui para outra casa. Acontece, né? Aí se não tem, pagar um. Aí até dá para concordar. Eu nunca fiz, mas dá para concordar nesse caso, né? Porque não tem nem lógica. Você pagar uma obrigação para o mestre e o mestre na saída e não tem um tocador, né? Fica um negócio até... Fica um negócio estranho. Porém, tem muitos tocadores por aí que até cobrando... Gosta de fazer bagunça na casa alheia. Pode não. Como aconteceu com o Priscila aí, né? Sandrão, meu irmão. Que Deus a Jurema lhe abençoe sempre, viu? Sua bênção. Sandrão, gente, é um... Um irmão que a Jurema me deu, viu? Tem pessoas que eu conheci na Jurema que eu nunca vi. Mas são pessoas que parece que eu conheço há décadas. Como o Priscila, como o Pai Antony, como o Elma, lá de Brasília. Como o Jojo de São Paulo, que talvez eu vou ver ele aqui no Nordeste. São pessoas que a Jurema colocou nos nossos caminhos. Zina, pessoas que moram no meu coração. E não vai sair nunca mais. É verdade, Camila. Quando é filho de santo, cobrar pra tocar... Aí já é safadeza. Né? Isso mesmo, Nila. Tamo junto, Sandrão. Junto, misturado e organizado. Não, cobrar por amor... Isso não existe, não. Quando o Pai de Santo tá cobrando... O organo tocar... Ele vai com o produto. Meu irmão, Sandro... Eu amo você, viu? E você também sabe. Aline, posso sim, minha irmã. Qualquer hora eu lhe chamo, a gente conversa. É raro eu fazer isso, mas depois a gente conversa pelo WhatsApp. O cidadão aí, ainda agora, disse que eu tava fumando cachimbo. Até bloqueei ele, porque... Tem gente que entra na live aqui pra implicar. Disse que eu tava... Virado com o mestre. Meu Deus do céu. Porque ele tá pensando que eu tô na casa dele. Wesley, do Rio Grande do Sul. Grande abraço, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho, viu, Lúcia? Boa tarde, José Henrique. Vou marcar um dia pra comer na tua casa aí, viu, Sandrão? Povo de Xangô. Quase não come. E quando você quiser vir na Paraíba... Eu faço um churrasco aqui, viu? Gente, eu vou ficando por aqui. Falou em comida, hein, Sandrão? Falou em comida, hein, Sandrão? Sabe? Depois que botaram o Ritinha na beira do Arsude... E tirando foto pra postar no Facebook, meu irmão. Que eu fazer uma live de mestre aqui é o mínimo. Eu sei, Sandrão. Comer é bom, pô. Comer é bom, pô. Comer é bom, pô. Ela é rainha, é cigano, ela é faceira. Mas meu amigo, ela morava na cachoeira. E eu caminhava no deserto do deserto. E repito olhei pra trás, fui atraído pelo brilho. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar... Ela é estrela da rainha de Sabá. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar... Eu fui olhar, ai, eu fui olhar... Ela é estrela da rainha de Sabá. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar... Ela é estrela da rainha de Sabá. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar... Ela é estrela da rainha de Sabá. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar... Eu fui olhar, ai, eu fui olhar... Ela é estrela da rainha de Sabá. Ela é rainha de Sabá. Ela é rainha, é cigano, ela é faceira. Ela é estrela da rainha de Sabá. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar... Eu fui olhar... Eu fui olhar... Eu fui olhar, ai, eu fui olhar... Ela é estrela da rainha de Sabá. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar... Ela é estrela da rainha de Sabá. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar... 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 Evilásio Abraça Andrão Tenha poder em novo Um abraço pro pessoal Da comunidade do Xambá Em Olinda, Pernambuco Ila Paraíso Gente, eu vou ficando por aqui Um salve pessoal de Um salve para Eric e João Vitor De Tracunhaen No Pernambuco Um abraço, viu Erica Erica Neves Sempre é bom estar conversando aqui com vocês Não sou o dono da verdade não Mas Algumas explicações que tiver me alcance Eu Vou estar aqui conversando sempre com vocês Luizão, moro em Puxinanã, na Paraíba Aqui é tudo centro É uma cidade pequena É perto de Campina Grande Moçara Vara Fraterna a cada um de vocês Um grande abraço Que a Jurema Sagrada abençoe cada um de vocês Nesse novo ano que se iniciou Que esse ano seja o ano da cura Fique com Deus E até a próxima Tchau.